Não vou chorar, não vou sofrer Eu não vou mais dar minha cara pra bater Você pediu, espera pra ver Daqui a pouco dou um troco pra você E pra cantar essa banda com corpo e alma, nossos irmãos Diego e Danimar Alegadão! Simbora lá! Aê, filho! É, de novo eu caí na sua armadilha Não sei, você aprontou mais uma vez É, você pensa que se deu bem Mas o mundo gira, não demora Vai pagar o que me fez Eu era totalmente alucinado pelo seu amor Você não fez por merecer Traiu, não deu valor Não vou chorar, não vou sofrer Eu não vou mais dar minha cara pra bater Você pediu, espera pra ver Daqui a pouco dou um troco pra você Não vou chorar, não vou chorar, não vou sofrer Eu não vou mais dar minha cara pra bater Você pediu, espera pra ver Daqui a pouco dou um troco pra você É, de novo eu caí na sua armadilha Eu, de novo eu caí na sua armadilha É, de novo eu caí na sua armadilha Eu, de novo eu caí na sua armadilha Pra eu não ter valor Não vou chorar, não vou sofrer Eu não vou mais na minha cara pra bater Você pediu, espera pra ver Daqui a pouco dou um troco pra você Não vou chorar, não vou sofrer Eu não vou mais na minha cara pra bater Você pediu, espera pra ver Daqui a pouco dou um troco pra você Não vou chorar, não vou sofrer Eu não vou mais na minha cara pra bater Você pediu, espera pra ver Daqui a pouco dou um troco pra você Não vou chorar, não vou sofrer Eu não vou mais na minha cara pra bater Você pediu, espera pra ver Daqui a pouco dou um troco pra você Daqui a pouco dou um troco pra você